Fala amigos, boa tarde, semifinal do Pernambucano, categoria sub-17 já rolando, na verdade bom dia ainda né, já estamos a partir do dia com 11 horas e 47 minutos da manhã, bola rolando Para Santa Despe e Sertânia, que já domina, o Sertânia que já deu a saída de bola Agora sim o cronometro tá rolando, agora sim o cronometro tá rolando, mas vamos lá, tudo certinho, deve passar os segundos, quando a bola for sair Bala, vamos pegar a dedicação, Bala, já foi do Alisson para o Bala novamente, esse é Bigode Alisson, jogador ficou caído Domina a bola o Sertânia, pega a dedicação dos jogadores O Santa, bola batida, passou O Santa Cruz vem com o Moisés no gol 1 Alisson 5, Bala 4, Bigode Medusa e David 10 Comandado por Márcio Manta Tem com o auxiliar, o Lucas Manta, o seu filho Na verdade o comando é do, é, quem tá mais auxiliando, quem tá mais treinando é o Lucas Manta, o seu filho Já o Sertânia, Júnior no gol 2, Caio 10, Jefferson 9, Henrique 4 e o Wilton 86 Comandado é de Erisnaldo Dantas Já ajeitou, já tocou rapidamente Henrique Batida cruzada, o corte, voltou Henrique Já toca e já recebe Jefferson, de novo Henrique Jefferson já pediu Estamos no ginásio do Geraldão Domínio de Wilton, batida do Henrique Contra ataque do Santa, já levou, bateu, pega o goleiro, faz a defesa Júnior Estamos no ginásio de esportes Geraldo Magalhães Inaugurado Há 50 anos e uma semana atrás No dia 12 de dezembro de 1970 O icônico Geraldão Reinaugurado Neste ano Bigode Já parou, já tocou Alisson Ele procura, já jogou com o bigode David chegou Bala se movimenta A bola é pra ele David pediu de volta Puxou, tentou o ginga Bigode David Faz a fita Trinta partidas Cruzada Defende o goleiro Júnior Despalma para o lado Dá um pouco Diminuiu um pouco o zoom Valendo Bala Já toca O Alisson de novo Bala David Na puxada Wilton desviou Bala Já recebe Henrique na sua marcação Já domina Já joga Levou Bateu pra fora Na batida Pro gol A bola foi Pela linha de fundo Primeiro do goleiro Caio do Sertânia 16 e 47 Tida vai rolando Vai Caio Bola lançada Puxou e perdeu David leva Vai pra cima da marcação Um chute Caio Chega Dando o volte Vamos pra cobrança Bola pra área Desviou Contra-ataque Foi pra proteção Chegou na bola Wilton levou a melhor Caio na partida Falta marcada Em cima do Caio O jogador do Sertânia Zero Santa Despe Zero Sertânia Cobrança da falta O desvio Bola batando a barreira Aliás na defesa mesmo Passou pela barreira Batou na defesa Vamos lá Bola Bola desviou No David Saiu É tanto Bola rolando No lançamento Matou no peito Ajeitou Outro chute Foi pro combate Wilton Chegou na proteção Alisson Falta marcada Vamos Bateu pro gol Cortou a defesa Cortou e cortou Jefferson Alisson Acertando a bola Rolou no chute Vamos lá pra bola Cresado Jogada individual Puxada Não deu Contra-ataque Não mais O Santa Fica com a bola Com o Alisson A despe Na verdade É a despe Santa Domina Bigode Alisson David Um dos dois times Mudou ainda Bateu Por sobre o gol Por sobre o gol Do goleiro Do goleiro Júnior Toque do Caio Devolução Pra Henrique Jefferson Pede de volta Bola pra área Pode pintar o primeiro Gol Do sertane Chefe Jefferson Número nove Já abriu o marcador Aqui no Recife O sertane 1 a 0 No placar Já jogou pra trás A busca do empate Bala bateu Por cima E o Mantinha Saiu na bronca A comissão tá por lá O Mantinha O seu pai Márcio Manta Temos o Wellington O coordenador E a grande Silvana Fazendo O grande trabalho Das mulheres No esporte Pernambucano Batida Desvia Na defesa Desvia Na defesa Bigode Colou a bola Pelo meio Tenta afastar 14 minutos Cravados Partiu a cruzada Desvio Pula pra bola Pula E passou errado Levou pra frente Vai adiantando Jogando bola Bigode Colalisson Agora quem domina É Pedro Gustavo Já tocando Já tem alteração Calcanhar Deve É uma modificação Só Porque o bigode Permanece Foi o David Quem saiu Na devolução Fazer errado Aison 13 minutos E 11 segundos É bola do Santa É bola do Santa Bola do Santa Bola do Santa Cruz Vai adiantando Vai levando Bola dominada Batida Pro gol Gol É da Vesp Santa Alisson Camisa 5 E foi com categoria No fundo da rede Olha o contra-ataque Bora com o goleiro Bala Já jogou Com Pedro Gustavo No lançamento Olha o chute Pedir desculpa É canto É canto É não É do Santa a bola É do Santa Obre desvio É do Santa Porque é obre desvio Henrique acerta a bola Vamos lá Vai reiniciar Bola lançada Na tentativa Jogador ficou caído Não houve nada Ele tropeçou Antônio Henrique já enquadra Saiu É bola do Santa Despe É bola da Despe Santa Para a área Girou Bateu Cortou a defesa É do Santa É da Despe Santa Bola Para a bola Gol Da Despe Santa No cruzamento Do Bala Para Pedro Gustavo Dois para a Despe Santa Um para o Sertânia Por enquanto de virada Bola batida Cruzada Para fora do gol Remessa é rápido Desvia Henrique Pedro Gustavo Já perdeu Já levou Já correu Saiu Vamos para a bola Autorizado Rolou Vamos lá Autorizado Henrique Demolução Bola para a área Passou para todo mundo Passou para todo mundo É bola do goleiro Moisés Conhecido como Neuer Remessa é feito Bigode Colou Pedro Gustavo Bicuda do Bala Bola foi pela linha de lado 10 e 40 Restantes Primeiro tempo 2 a 1 Santa Despe Vitória adiante Do Sertânia Aqui no Geraldão Pior que eu não vou ter como Vou ter que pegar a bola aqui Vamos lá Vai reiniciar Agora sim eu tive que buscar a bola Mas está tudo certo Vamos lá Tinha só eu aqui na verdade Mas está tudo certo Vamos lá para a bola É do Da Despe Santa Moisés Alisson Bala De novo Alisson Bala já foi pelo meio Alisson erra o passe Vamos lá Já domina Puxou O Caio Esse é Jefferson Jefferson Caio No erro do passe Bala Bala Leva Bate Para o gol Júnior Ele tentou segurar Encaixar na bola Vamos lá Vai Vai estar valendo novamente Já no toque Passe do Jefferson Batida Cruzada A bala cortou Passamos da metade Desse primeiro tempo Tua cara de dois Para o Santa Um para o Sertânia A Despe Santa Contra o Sertânia Batida Para o gol Para fora Valendo O recomeço Quem domina É o goleiro Moisés Vai levando Chegou na quadra adversária Bateu Para fora Do gol 8 e 46 Foi para a briga Jogador Vai no corpo E saiu A lateral Santa Lateral Despe Santa Rolou No domínio Ajeita Pedro Gustavo Voltou Segundo gol Recebeu Alisson No toque Lançamento Dois para o Santa Dois para o Santa Despe Um para o Sertânia Tem o placar Eletrônico Eletrônico Lá em cima Moisés No lançamento Ajeita Bola pelo meio Toca para trás A bola saiu mais uma vez A lateral Pertencente A Odexp Santa O fio segue Movimentado Moisés Já saiu da Cana Nessa área Já tocou Bola Ebra A área Moisés Vai voltando A tempo Parou a bola Eletrônico A lateral Despe Lateral Santa Despe 7 e 25 Intentou o drible Contra-ataque Preferiu retornar O Wilton Caio Jefferson Caio Wilton vai no corpo Recebe e toca Ele tocou De primeira Valendo A bola Percou Moisés Rolou Quem tocou Alisson Partiu Pode cruzar E é canto É canto A 10 Que chanta 2 a 1 Vitana parcial Por enquanto Vai para a final Para enfrentar O vencedor De Alquim E Cabrobol Vamos lá Vamos lá Vai autorizar Jogou Parou Tentou o chute No lançamento No lançamento E passou Tempo técnico Para o Sertânia Que vai perdendo Nessa pandemia Sua saúde É muito importante E esteve Boas festas Está aí Está aí Está aí o placar eletrônico Que você vê na tela A vitória do Santa Cruz Diante do Sertânia Por 2 a 1 6 minutos Dos 20 segundos E um décimo Restante Mas Está aí E lá em cima Está duas faltas Cometidas pelo Sertânia E uma do Santa Ou seja O moderníssimo Geraldão E do lado de cá Olha Esse é o tempo técnico Do Sertânia Eles Naldodantas É quem vai começando Agora jogadores Vou voltando Deixa eu dar um pouco Mais de zoom aqui Porque É muito longe Mas está tudo certo agora Com imagens do Geraldão Partida gravada No dia 19 de dezembro De 2020 Amanhã tem as finais Domingo Hoje é sábado 19 de dezembro No ano Realmente Coturbado Complicado Tenebroso Batida Para fora E Moisés Defendeu Não Foi fora Foi direto para fora Tanto é que tem os jogadores Voltando Para pegar a bola Mas não Bola passou direto Para fora Lançamento David ajeita Para O Juan ia Mas teve que voltar Já no toque Lançamento Juan Na jogada individual Perdeu para o Will Henrique Inverte 5 e 30 Vamos lá para a bola Recomeça Moisés Tocou Caio Jogou Bateu Para fora Valendo Mais uma vez Caio Já sai tocando Está lá para cima Ele recebe de volta Já devolução com o Jefferson No lançamento No lançamento O goleiro vai e domina Vai adiantando Vai jogando Reverteu David Esse é Alisson David de novo Na puxada E vai recomeçar Valendo A bola é para a área Está valendo O passe Mal feito 4 e 26 Bicuda do goleiro A bola foi pela linha de fundo Moisés Agora não bateu bem Não Bola doçada Na proteção E saiu O arremesso do goleiro Na profundidade Ajeita Vai para a briga Henrique Chegou na bola É lateral Deixa eu ver Lateral A 10 Pissanta Vamos para a cobrança Moisés Caiu o goleiro Já jogou no Corruan No lançamento Na direita Bala tocou para trás Moisés Rebote Defende o goleiro O chute Foi do Juan Chute do Juan E a defesa do goleiro Júnior O Santa recomeça Valendo Está aí Henrique Henrique Procurou Chegou com o Caio Foi para a proteção A bola saiu pela linha De fundo O leiro Moisés Tenta a ligação direta Com o ataque Matou no peito Bola está pelos ares Está viva ainda Bigode É segurado Está valendo tudo Henrique Na chegada A bola Bala No corte Pediram a falta Mandou seguir tudo Está valendo tudo A lateral O Despe Santa Mandou seguir tudo Os jogadores Foram para o combate Pelos ares Tem um jogador Segurado O outro Chegou um pouco mais Na dureza Mas a verdade é que a lateral O Santa 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 Boa saiu A lateral O Sertânia 2 e 28 Bala na conversa do lateral Já jogou com o Moisés Já foi levando Já foi procurando Que domina Henrique Alisson Bala Alisson Tocou para trás Bigode Alisson outra vez Juan recebe Faz o lançamento No toque Bolão Vai para a batida Bateu fraco O arremesso é feito Valendo Mas a domina Caio Que é uma dura avançada Em profundidade Ficou Henrique A bola saiu lentamente 1 minuto 37 segundos E 7 décimos Já no arremesso Caio na cobrança do lateral Para o Sertânia Já saiu jogando Com o Antônio Henrique Caio Henrique Antônio no cruzamento Lançamento Bola vai para a profundidade O goleiro sai E protege Henrique Já levou Já tocou Já adiantou Vai para o chute Por cima do gol de Moisés 52 segundos Vai encerrando O primeiro tempo Flacar É de 2 para o Santa Despe 1 para o Sertânia Olha a bola Tocada para fora Saiu É campo Para o Santa Na tabela O Gingô Bola por baixo 32 segundos 2,9 Mais uma vez A bola saiu 28,2 Tempo técnico Santa Cruz A Despe Está aí o tempo Lá de cima Para você olhar No placar eletrônico Nessa pandemia Sua saúde é muito importante E esteve aí Feliz Natal Continua Tanto o placar Quanto nas faltas O Santa Cruz Vai vencendo por 2 a 1 Cometeu Uma falta Já o Sertânia Que está perdendo Cometeu duas Conversa com o Técnico Manta Márcio Manta Márcio e o Lucas Vamos conversando Vai recomeçar a partida Agora com 28 segundos Restantes Menos de 30 Foi para a briga Bola saiu É lateral 20 segundos Vai encerrando o primeiro tempo Vitória parcial do Santa Lançamento Bola saiu Bola saiu Valendo Vai terminar 7 6 5 4 3 2 1 0 Vai para o chute Para o gol Acabou Termina o primeiro tempo 2 2 Para o Santa Despe 1 Para o Sertânia Já já a gente volta Nessa pandemia Sua saúde é muito importante E esteve Feliz Natal Muito bem Voltamos com o segundo tempo A vitória do Santa Cruz A Despe Diante Do Sertânia Aqui no Geraldão 2 a 1 Vitória de virada Vai autorizar Rolando Começa a partida O segundo tempo Sempre ressaltando Que os times Não mudam de lado Por conta Das medidas De segurança As medidas De segurança Contra a Covid-19 Por exemplo Aqui não pode ter torcida Os times Não viram de lado Para Até os jogadores Não ficarem sentados E bancos diferentes Na hora de alterar Bala no toque Saiu Mandou se afastar E vai para a bola Valendo Agora sim Bala já está jogando Ele recebe Está aí Pedro Gustavo Bala No gingado A bola era para o Alisson A bola Foi do Sertânia No arremesso do Caio Bala desvia Do goleiro júnior Wilton na tentativa Caio Agora sim Está aí Caio Chegando o Henrique Bola para ele Henrique Lançamento Ajeitou Tentou fazer a finta Abra a proteção Vai para a briga Moisés chegou junto Teve que tirar da área Segurou Deu toque de calcanhar Bola para trás Na batida Caio Henrique No lançamento Cortou de cabeça Matada no peito Escapuliu a bola E o Wilton jogou Para a linha de lado Mas para trás Bola para a área Vai para o chute Demorou na chegada Demorou na chegada Jefferson partiu Vantagem Bola para a área A defesa afasta o chute E o Wilton para fora Vai paralisar Porque tem uma vantagem Seria falta Contra o Santa 18 e 30 Reclamação gigantesca No banco Do Santa Batida Defende o goleiro júnior Rebote Alisson prefere Deixar sair Bola vai se afastando Bigode chega Para receber O passe é para trás Com o Pedro e o Gustavo Bola Tá aí Moisés Bola Tocou Foi para a proteção Tentou o drible Saiu Foi para a briga Protegeu Tocou para trás Tá valendo tudo A proteção No domínio Adiantou Moisés Bala 17 e 37 Lançamento Lançamento Foi para a proteção Tocou E cortou a defesa No lançamento O desvio Bola dominada Esse é o goleiro júnior Henrique Já vê se afastou Um pouquinho O passe errado Do Henrique Lançamento A batida Para fora O arremesso é feito Rian Bateu Espalma o goleiro Olha o contra-ataque Levou A bola é para trás No domínio O bala No lançamento Chegou Bateu Para fora Partiu Bala foi empurrado Nada Mandou seguir tudo Já dominou Pode lançar O passe Henrique para a área Bate Rebate Foi para a proteção Falta marcada Falta marcada Para o Santa Rolou 16 minutos Cravados Restante Sempre é o tempo decrescente Bola rolando Partiu Pode cruzar Bateu Para fora Bateu na trave Ainda Rolou Tocou Natan Já enquadra No Certânia Pode cruzar Para a área Desvio Já tinha saído Antes Boazé Se afasta Do seu gol Já recebe Vai adiantando Com liberdade No toque de bola Para Alisson Olha a tabela Já já tem Altinho Cabral Pela mesma categoria Agora sim Estamos Na parte da tarde Meio dia e meia No horário oficial De Brasília 14h55 Bola pelo meio Toque Já dominou Partiu Bala Foi para cima Bateu Cruzado Defendeu o goleiro Rebote Natan No domínio Vai saindo Pela linha De lado É lateral Bola para trás Ajeita Moisés O goleiro No lançamento Bala Já parte Já leva Pode cruzar No domínio O número 8 Pedro Gustavo Os gols saíram No primeiro tempo Bola Bola sair O Eleni lá Do bala Na cobrança Bora Bora Bola Adulto Tocou Vai para o chute Por cima Remessa é feita A bola dominada Parou na calma Três na marcação Em cima do David Que vai pra cima, leva melhor Recebendo o David Do lançamento Pedro Gustavo Foi derrubado, nada Deu nada, mas voltou com ele Pedro Gustavo Já bateu pra fora E desviou É da Despe Santa É a Despe jogando Em parceria com o Santa Na verdade é a Despe Santa O que vem primeiro é a Despe A falta marcada A falta marcada em cima do Wilton 12 e 53 E escapuliu a bola do Antônio No lançamento Contra-ataque Wilton Bola volta Bala Calcanhar Está valendo Dominando o Bala Parou o jogo A Despe Santa A Despe Santa toca a sua bola Vai em busca Do gol 12 e 20 Segundo tempo Vitória do Santa Por 2 a 1 Agora nas faltas 3 para contra o Santa Contra a Despe Santa 2 contra o Sertânia Aqui no Geraldão O icônico Geraldão Que já recebeu eventos Como o Mundial de Vôlei Já recebeu o Vistócio de Futsal Do Brasil E principalmente shows Só pra citar alguns O Arra Roberto Carlos E entre outros Só pra citar alguns Dos vários Aqui no Geraldão É um ícone esse ginásio Um ícone Que fez 50 anos Há exatamente Uma semana atrás Inaugurado no dia 12 de setembro De 1970 Henrique Já partiu E velocidade Cruzamento pra área Ninguém chegou Jogou Sobre o gol Pedro Gustavo Mas foi um risco Que se passou Agora Pedro Gustavo Afasta E afasta pra frente Já adiantou Já tocou Caio Pra cima da marcação Em cima do David Jogando com o Henrique Esse é o capitão Bola pra área Tocou pra trás O passo errado A 10 A 10 Pissanta A parte 10 e 53 A gente agradece O carinho E a sua audiência Você que se liga No overall De um lado Batando por baixo Moisés Spalma Defendeu Moisés Foi pra trás O chute Boa cruzada Batida cruzada Pra fora Cabeçada O goleiro pega Bola dominada Cruzamento pra área Pra Pedro Gustavo Chegou na bola Caiu impedindo O terceiro do Santa Metade Metade E deixa De segundo tempo Bola pra trás Com o Moisés No lançamento Acertou a bola Não Falta Falta Para o Santa 3 a 3 Em faltas Vamos pra cobrança Pegou a dor Se sai Adiantamento A batida Defende Júnior A cabeçada Pegou o goleiro Contra-ataque Caiu Levou Falta Marcada Falta Marcada No lançamento Era pro Hilton No lançamento A matada No peito Vai pra batida A linha de fundo Tocou de calcanhar Lançamento Cartão É cartão Pro Pedro Gustavo É falta E é a quinta É falta E é a quinta Tempo técnico Certânia Eu acho que era a quarta Falta naquela hora Quando o Certânia Cometeu a terceira Mas enfim Nessa pandemia A sua saúde É muito importante É isso TV Feliz Natal Boas festas Tá aí ó Nove minutos e quatorze Vígula três É a quinta Falta Do Santa O Certânia Cometeu três Tá perdendo Mas tem uma vantagem Tem uma vantagem Não no placar Lógico Mas A vantagem é o seguinte Nas faltas Por quê? Por quê? Ah Se o Santa Cometer mais uma falta Vai ser Tiro da linha dos dez Nove minutos e quatorze É o tempo que resta Para o final da partida Vitória Parcial do Santa Já no toque de bola Henrique já domina Já leva Vai adiantando A marcação faz a linha O passo errado Henrique recebe uma bronca Do Erisnaldo Dantas No lançamento Pó saiu pela linha de fundo Bola do goleiro júnior Pô chegando já próximo No final A vitória Do Santa Cruz Inverteu A bola é boa Nathana bateu Pro gol Foi o Wilton Que bateu pro gol Wilton na batida 8 e 41 Wilton O Henrique já chega Vai e volta Vai Agora ele foi Contou o Henrique No chute Cortou o Juan 8 e 35 Colou Bateu o Henrique Outra vez Cortou Tempo vai passando Para trás O chute Na rede Pelo lado de fora Moisés Também estava na bola E estava valendo tudo Não houve nada Acertou a bola Também cruzou Para a área Olha só no desvio 8 e 15 Ainda resta Tempo de jogo Vamos para a bola 8 minutos e 11 Está parado Alguém tem que pegar a bola Porque eu vou ter que ir lá Para o outro lado Não vou poder pegar Agora E a gente Eu vou fazer o seguinte Já que Era né Mas já fui buscar a bola A bola A bola já foi pega Ele começa Valendo O chute Desviando o Henrique Que ficou lá prensado Já levou 8 minutos Travados os restantes Jogo paralisado E vai ter cartão Para a comissão Para o Wellington Aqui é o coordenador Ele tomou o cartão Henrique já levou Bateu Cortou Henrique O Wellington Incentiva Ele que é pai Do Wellington Júlio que está No banco Bateu No gol Corta Defesa Jogador Foi empurrado Bala Amarelo Bruno Wilton Vamos para a bola Autorizado No combate A falta Mais um cartão Amarelo Agora para o Kaique É a quinta falta Atenção Quinta falta Também de Sertânia Ou seja Muito cuidado Também para não ficar Resumido só em faltas Porque o Sertânia Acaba de cometer A quinta Ah não É a quarta falta É a quarta falta Por isso que era Eu contei com o empurrão Mas não Com aquele empurrão Do 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 Wilton Em cima do Bala Mas é a quarta falta Realmente Mas também tem que ter cuidado Para não ficar só Resumido em falta Autorizado Jogadores se saem Jogadores saem Batendo a barreira O rebote Dois jogadores se saíram Em um Ficou parado Até que não deu dar certo Mas não deu De todo jeito Vamos para a bola Sete minutos Já levou Mateu cruzado Pela linha de fundo Seis e cinquenta e oito Com arremesso é feito Nomina Seis e quarenta e oito Já o domínio Já tocando Henrique Bateu Para o gol Espaulo Moisés Rebote Cruzamento Para a área Tava sem goleiro Ele encontra Ataque da Despe Jogou Juan Henrique Acerta a bola Mas saiu Lançamento Vai em direção Ao gol O Júnior Deixou a bola sair Seis e dezoito Tempo passa Estamos No Geraldão Icônico Geraldão Está 2x1 Para o Santa Gol no primeiro tempo No domínio No lançamento Foi para a briga Retomou Ganhou Protegeu Entregou Henrique Adiantou muito O José No chutão Para o outro lado Vai ter que pular Vai ter que pular Está vendo 5 e 50 O Sertânio agora tem uma certa pressa A bola bateu No ferro O Dark Bacardi Voltou Agora sim O goleiro Júnior Vai voltando Foi ele que pegou E é cobrança Do lateral Tem sido lateral Realmente Valendo 5 e 45 Bola lançada Por Henrique Caio Já toca Jogou Tabelou Recebeu Vai para o chute Desvia É canto Sertânia Canto Para o Sertânia Rolou Bola Cruzamento Para a área Bola É com o Júnior Que domina É marcado Errou Passe No lançamento Vai cobrir Para fora Ruando A tentativa Bola Saiu Pela Linha de lado Valendo Cabeçada Na trave Estão procurando Lance E a bola Foi a trave Lançamento Lançamento Limpou Vai ter cruzado O Moisés Defendeu E afasta A defesa Em seguida Alguém Faça o favor Por favor Leva essas pessoas Lá para baixo Por favor Alguém Por favor Oi Lá tem Do outro lado Obrigado Pode passar Voltare Pode passar Vamos lá Dominou Cruzamento Para a área Moisés No arremesso Pessoa de cabeça Já domina Já leva Já parte 4 e 6 Já restando Para o final do jogo A briga Chegou na bola Na retomada Jefferson Ele que recebe Vamos lá Para a bola No lançamento Júnior Vamos lá Vai para a bola E vai recomeçar Valendo Corta a defesa Contra-ataque Partiu Jogador derrubado Nada Tocou para o meio Contra-ataque Do Cetânia Por baixo Corta Cortou Alisson Três minutos e vinte Já faltando Para o final Olha a proteção Aperta A despe Já levou Na ponta direita Wilton Obrigado Para o trabalho Continuar E agora Corta Falta a técnica Falta a técnica Que não contabiliza Na súmula E nem no placar eletrônico O tempo técnico Para o Santa Cruz A despe Nessa pandemia Sua saúde É muito importante E em TV Feliz Natal Boas festas É tempo para o Santa Tá lá Agora sim Aqui Isso E o placar eletrônico Lá em cima Você vê na tela Vitória Parcial do Santa 2x1 Segue o mesmo placar No primeiro tempo Ninguém até agora Fez gol no segundo tempo O Cetânia Tenta pressão Apesar De que o Santa Cometeu Cinco faltas E o Cetânia Cometeu 4 Saiu o tempo técnico Agora sim Eu vou voltar Continua o tempo técnico Tem que voltar Os dois times O tempo técnico Ainda continua Agradecer aqui Ao O colega Da comissão Do Cabral Ball Por Pela extensão Pela Por colocar A extensão Do lado de lá Para o trabalho Continuar fluindo É porque tem o pessoal Aqui do Cabral Ball Que vai fazer Tremissão ao vivo Daqui a pouco Do jogo Entre Altinho Entre Cabral Ball E Altinho Por enquanto O adversário Por enquanto Vai sendo o Santa O primeiro finalista A bola batida Pênalti O jogador Foi pego por trás É Pênalti Cartão Amarelo É aqui Tá falta Também Amarelo Pro Caio Amarelo Pro Caio Ele que fez o pênalti O Santa Cruz Pode chegar ao terceiro gol Pra Finalizar tudo Quer dizer Que é tempo 2,51,2 2 minutos 51 segundos E 2 décimas Aí é tempo Até Até mesmo Quando o Santa Fazer o terceiro gol Aqui agora Só que fica mais difícil Lógico Autoriza o árbitro Vai ajeitar a bola Autorizado Alisson partiu Bateu Tá lá Gol Bigode Da Despe Santa É Bigode O autor do gol Na cobrança Porque eu não tinha visto o número Mas agora sim Meia dúzia Ronald Conhecido como Bigode Já levou O Santa O Santa já partiu O ataque Saiu Quem vai pra bola É o Janelson Tá aí Moisés É do Centânea A bola Henrique Rolou Ajeitou Pra trás Vai pra batida Bicuda Cortou Bigode Saiu a bola Do arremesso do goleiro Moisés Matada no peito Janel só ajeita Bateu Bateu Por cima Do gol Com o desvio Dois minutos Valendo No lançamento O toque pra trás A bola segue 3 a 1 Pro Santa O Santana quer pelo menos Um empate Pra levar Pra prorrogação Lançamento ajeita Domina 1 minuto e 30 Já volta a pouco Henrique Já toca Vai pro passe Lançamento Em profundidade Pode pegar de primeira Perdeu O domínio Já já o time Cabrobol Esse equipe Estou pronta Já do outro lado Pronta pra entrar Em quadra Pra encerrar Assim que encerrar Eles entrarem Rolando Bola por baixo Não deu Contra-ataque Parou Limpo Desafinta Henrique Recupera Caio Vai no grande círculo Jogou na ponta direita Ajeitou Bateu Pra fora Vamos pra bola Já dominou Já levou Já entregou Ajeitou Pode cruzar Foi pro chute Saiu Dezesseis segundos Vai terminando o jogo O Santa Cruz Avesp Vai indo Para a grande final Para jogar amanhã Colou Ajeitou Limpou Bateu Corta a defesa Dez segundos Vai acabar Wilton No lançamento Ajeitou Bola vai fazer o seu gol Não Vai acabar Dois Um Zero Um segundo Vai acabar Vai acabar Acabou Terminou Aqui no Geraldão Vitória do Santa Três Para o Santa Cruz Um Para o Sertânia A DESP A DESP Santa Cruz Na decisão Para enfrentar O altinho Ou Cabrobó E é isso aí E é isso aí Meus amigos A gente Cerra por aqui O nosso trabalho Obrigado Pelo seu carinho Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri